Olá, bem-vindos a mais um tutorial, o meu nome é Pedro Soares e hoje eu vou mostrar como podemos criar um efeito conhecido como o Ribbon Glass. Neste tutorial irei combinar funcionalidades do Affinity Designer e do Affinity Photo, quer para tirar partido de ambas as aplicações como também para criar um método que permita ser mais fácil aplicá-lo a outras imagens. Quero no entanto referir que este efeito poderia ser conseguido inteiramente no Affinity Photo, com a exceção do uso de símbolos que é uma funcionalidade exclusiva do Affinity Designer. Quero ainda mencionar que a imagem que serviu de base a este tutorial foi a capa do disco da Madonna MBNA e por isso, ainda que o meu objetivo não seja conseguir um resultado exatamente igual, eu irei seguir uma abordagem que dará um efeito semelhante. No entanto este método permite conseguir os mais variados resultados. A imagem que podem ver é o resultado final deste efeito. Para fins demonstrativos aquilo que eu vou fazer é criar cada etapa separadamente e voltar a este documento à medida que vou progredindo no tutorial. Irei começar esta primeira fase no Affinity Designer mudando de seguida para o Affinity Photo onde todo o processo será terminado. A primeira coisa que precisamos fazer é definir em quantas secções queremos dividir a nossa imagem. Eu vou dividir em 12 e por isso vou criar um documento que seja facilmente divisível por esse número. Para isso vou File, New e vou criar um documento com 2400 x 2400 pixels. DPI deixo em 300 e não altero mais nenhum valor. Clico OK. De seguida vou adicionar algumas guias que me vão ajudar a dividir este documento em 12 partes. Vou a View, Guides Manager e nas guias verticais vou adicionar uma de 200 em 200 pixels, a primeira a começar em 0 e a última em 2400. Faço Close e temos assim o documento dividido em 12. O próximo passo consiste em criarmos um retângulo que irá servir de máscara para conter a imagem que vamos utilizar e que irá posteriormente ser convertido num símbolo. Para isso selecionamos a ferramenta Rectangle e criamos um retângulo com 200 pixels por 2400. De seguida vamos ao painel Symbols e clicamos na opção Create. Voltamos aos Layers e temos aqui o nosso retângulo transformado num símbolo. Podemos agora adicionar a imagem com que vamos trabalhar. No meu caso eu posso ir buscar mesmo ao documento onde já tenho o efeito criado. Seleciono a imagem, vou a Edit, Copy e no documento onde eu estou a trabalhar. Edit, Passed. Coloco agora a minha imagem abaixo do Layer do símbolo. Vou de seguida criar uma cópia da mesma com a opção Edit, Duplicate. Podemos mudar o nome desta para Slices. e de seguida vou colocar esta imagem dentro do retângulo. Posso agora esconder a imagem original e adicionar o número de símbolos que eu preciso para compor a minha imagem. Neste caso 12. O próximo passo consiste em posicionarmos e ajustarmos cada uma das cópias da imagem de forma individual. Para isso precisamos de ir primeiro ao painel dos símbolos e clicar na opção Sync. O ajuste que iremos fazer a cada uma das imagens é totalmente dependente da mesma, mas existe uma regra que podemos utilizar para pelo menos termos um ponto de partida. O que eu costumo fazer é escolher a cópia que não vai sofrer nenhuma alteração, neste caso definida pelo olho dominante da modelo. Para mim essa imagem está na nona cópia do símbolo, que é este aqui. Eu vou então mudar a localização da imagem. Todas as restantes cópias podem agora ser ajustadas em função desta. E aí Neste momento já podemos ativar a opção Sync no painel dos símbolos e podemos fechar os layers dos mesmos deixando apenas um aberto. A grande vantagem de trabalhar com símbolos é que se quiséssemos fazer alguma alteração ao nosso efeito, como por exemplo rodar ou inclinar, facilmente o poderíamos fazer como podem ver. Caso seja essa a ideia inicial, aquilo que devem fazer para que não apareçam áreas brancas do documento, como aqui, é trabalhar com uma imagem ligeiramente maior que o documento, adicionar mais duas cópias do símbolo, uma no início e outra no fim, de forma a que fiquem alinhadas pelo exterior da área do documento e aumentar a altura dos retângulos para que eles também saiam fora da área do documento. Outra vantagem de trabalharmos com símbolos é que facilmente podemos adicionar novos elementos e os mesmos iriam ser reproduzidos em todas as cópias do símbolo que estávamos a utilizar. Podemos, por exemplo, adicionar uma nova imagem. Vamos a Edit, Copy e no nosso documento Edit, Past. Colocamos este novo layer dentro do símbolo para baixo do retângulo e temos assim a base para criarmos o mesmo efeito com uma nova imagem. Se quiséssemos um resultado igual ao da imagem anterior, aquilo que teríamos de fazer agora era editar cada uma das cópias de forma independente. No meu caso eu não vou fazer isso, vou apagar esta imagem e antes de passar à fase seguinte quero ainda adicionar dois ajustes. O primeiro é um Gradient Map, para isso vou a Layer, New Adjustment, Gradient Map, Ponto do meio, Apago e este valor será branco e este aqui será azul escuro. Desta forma eu irei criar uma tonalidade mais fria nesta imagem. Mudo o Blending Mode para Soft Light e podem confirmar o resultado antes e depois. O segundo é um Black and White Adjustment, vou a Layer, New Adjustment, Black and White, vou colocar o valor de vermelho a 150% e o valor do amarelo a 0%. Fecha esta janela e vou alterar o Blending Mode para Luminosity. Vou também baixar a opacidade deste ajuste para 70% e vou remover o mesmo da zona dos lábios. Para isso vou mudar para o modo Pixel Persona, selecionar a ferramenta Brush e com a cor preta pintar na zona dos lábios. E como podem ver, o ajuste está a ser removido. Posso passar novamente ao modo Drop Persona e temos assim a primeira fase do nosso efeito concluído. Por uma questão de organização vou só colocar estes layers todos dentro de um grupo e mudar o nome para Slances. Neste momento já podemos passar à fase seguinte, a qual vai ser realizada no Affinity Photo. Como já tinha criado esta parte do efeito, vou fechar este documento já que não preciso dele. Posso também fechar esta imagem. E aquilo que eu estive até a fazer agora é representado por este grupo, com o mesmo nome, Slices. Para passarmos para o Affinity Photo, a única coisa que precisamos fazer é ir a File, Edit in Photo. E temos aqui o nosso documento exatamente como estava no Affinity Designer. Como eu vou repetir todas as etapas que faltam, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar todos os layers num grupo e desativar o mesmo. Desta forma tenho a imagem na fase que estava no Affinity Designer. O próximo passo consiste em adicionarmos um filtro que irá simular o efeito de distorção quando vemos uma imagem através deste tipo de vidro. Primeiro deseleciono este grupo, vou ao Layer, New Live Filter Layer e escolho Displace Filter. Para conseguir este tipo de distorção, aquilo que precisamos fazer é utilizar a opção Load Map From File. E também precisamos criar o documento que servirá de base a este mapa. No meu caso, eu já o tinha feito e é o documento que podem ver aqui. Aquilo que eu fiz foi seguir os mesmos passos quando criei o documento no Affinity Designer. Definei como tamanho 2400x2400 pixels. Criei as mesmas guias com o espaçamento entre si de 200 pixels. E adicionei 12 retângulos, cada um com 2400x200 pixels. Para efeitos de demonstração vou repetir a parte desde que criei o primeiro retângulo. Definei a sua cor de preenchimento, que neste caso é um gradiente. E repitei o retângulo 12 vezes para conseguir o efeito que vem no ecrã. Para começar seleciono então a ferramenta Rectangle. Criei um retângulo com 200x2400 pixels. E embora no meu caso eu já tenha um retângulo com o degradé que eu pretendo, eu vou na mesma repetir esse passo para poderem ver como é que eu fiz. Vou primeiro alterar a cor de preenchimento para uma cor qualquer. De seguida seleciono a ferramenta Gradient. E vou criar um gradiente idêntico àquele que tinha. Sendo que o mesmo terá uma transição do branco para o preto. Agora só tenho que ajustar a inclinação para próxima do valor que eu tinha. Mais ou menos assim. Posso agora repetir o número de retângulos que eu preciso. Vou só desativar este grupo. E com o atalho comando J vou duplicar o retângulo 11 vezes. Vou agora selecionar todos estes retângulos e colocá-los dentro de um grupo. Para finalizar vou clicar na opção Layer Effects. E vou adicionar um Gaudian Blur. Neste caso 7 pixels. Clicar na opção Preserve Alpha. E podemos fechar a janela. Temos assim a imagem de base que vamos utilizar no Display Filter. Quero aproveitar esta fase para deixar uma observação muito importante. O facto de conseguirmos um bom resultado com a distorção que vamos adicionar com o Display Filter. Depende inteiramente deste ficheiro. Fatores como a dimensão do documento. O número e o tamanho dos retângulos. E o próprio Gradiente. Influenciam drasticamente o resultado final. Por isso devem ser o mais rigorosos possíveis a construir o mesmo. Agora só precisamos exportar este documento. Vamos a File. Export. Selecionamos JPEG. E exportamos o documento exatamente como está. Eu não vou fazer porque já o tinha criado previamente. Por isso vou criar em Cancel. Posso voltar ao meu documento original. Selecionar então a opção Load Map From File. E escolher o ficheiro que eu criei. Como podem ver pela imagem é exatamente o mesmo. Escolho Open. E agora no Strength vou definir 100 pixels. Seleciono a opção Preserve Alpha e posso fechar a janela do Filter. O próximo passo consiste em suavizar a transição entre cada secção de vidro. Para isso eu vou combinar um Line Filter com alguns retângulos onde vou adicionar alguns efeitos. Vou primeiro ativar as guias que tinha criado. Vou a View Show Guides. De seguida seleciono a ferramenta Rectangle. Vou criar um retângulo com 50 pixels por 2400, à altura do meu documento. Vou centrar na guia. Vou agora a Layer e escolho Duplicate para fazer uma cópia deste retângulo. E vou definir como largura 5 pixels. A cor deste retângulo vai ser branco e vou adicionar um Gaussian Blur com a opção Layer Effects. Seleciono o Gaussian Blur. E no Radius vou colocar 7 pixels. Posso fechar. No primeiro retângulo vou novamente fazer uma cópia. Vou a Layer Duplicate. Ela vai ser necessária mais tarde. Como cor de preenchimento eu vou criar um Gradient. Clico na opção Fill. Seleciono Gradient. No primeiro ponto eu vou selecionar um Cinzento. E vou alterar a opacidade. Mais ou menos 50%. Não é preciso ser rigoroso. Vou criar um novo ponto que vai ser preto. A 100%. E neste novamente será um Cinza. De seguida vou alterar o Blend Mode para Glow. E reduzir a opacidade para 50%. Vou só temporariamente desativar este Layer para ver o resultado. Neste retângulo vou ainda adicionar um Gaussian Blur com a opção Layer Effects. Gaussian Blur. E no Radius vou definir 5 pixels. Close. Posso agora agrupar estes dois retângulos. Vou agora colocar uma cópia deste grupo sobre cada uma das uniões dos painéis dos vidros. Para isso vou utilizar o atalho, o comando J e as funcionalidades do Power Duplicate. Neste momento podemos selecionar todos estes Layers e colocá-los num grupo. Vou alterar o nome do mesmo para Reverb Glass. e vou baixar a opacidade deste grupo para 70%. Nesta fase vou ainda adicionar um Live Filter para suavizar ainda mais a transição entre cada um dos painéis. Vou ao Layer. Neolite Filter Layer. Neolite Filter Layer. Gaussian Blur. E no Radius vou colocar 6 pixels. Vou colocar este filtro abaixo do grupo River Glass. E para que o mesmo seja visível apenas nas uniões, eu vou criar uma máscara utilizando a cópia do retângulo que tinha feito há pouco. Seleciono e ativo o Layer. E novamente com o atalho comando J e as funcionalidades do Power Duplicate, vou criar uma cópia em cima de cada uma das uniões. Seleciono todos os retângulos e na toolbar, na secção das operações, clico na opção Add. Podemos agora criar a máscara arrastando este Layer para cima do filtro. Podemos mudar o nome do filtro para Glass Blur. E como eu acho que o efeito dos retângulos que eu criei há pouco ainda está muito forte, e eu vou baixar a opacidade para 50%. Podemos agora passar à fase seguinte que será adicionar cor a alguns dos painéis. Para isso eu vou utilizar Gradient Maps e um ajuste HSL. Vou a Layer. New Adjustment Layer. Gradient Map Adjustment. Vou apagar o ponto do meio. E vou selecionar as cores com que vou trabalhar. Nesta vou selecionar preto. E neste ponto vou selecionar uma cor entre vermelho e magenta. Há cores aqui. Para restringir a área onde o Gradient Map é visível, vou adicionar uma máscara usando para isto a ferramenta retângulo. Vou criar um retângulo na zona que eu quero que a máscara seja visível. e vou arrastar o retângulo para o Gradient Map. Nesta imagem eu vou adicionar cor a quatro painéis e como já tenho o primeiro criado, basta-me copiá-lo e mudá-lo a localização da máscara em cada um deles. Para isso só preciso selecionar o primeiro que já fiz e com o atalho comando J fazer uma cópia do mesmo. E agora só preciso mudar a localização da máscara e posso voltar a fazer o mesmo mais duas vezes. Podemos agora variar a tonalidade de cada um dos painéis e a sua opacidade. No primeiro Gradient Map vou mudar a opacidade para 90%. Mantenho a cor como está. No segundo mudo para 60% e altero a cor ligeiramente. No terceiro mudo para 50% e a cor também altero ligeiramente. E finalmente no quarto também vou alterar a cor e mudar a opacidade para 30%. Posso fechar esta janela e vou agora adicionar um ajuste HSL. Vou a Layer, New Adjustment Layer, HSL Adjustment. Neste momento não vou fazer nenhuma alteração porque quero remover o ajuste do Gradient Map e quero também criar uma máscara utilizando novamente a ferramenta Rectangle. Esta máscara irá cobrir a área total dos quatro painéis coloridos. Arrastamos o retângulo para cima do ajuste HSL e temos assim a nossa máscara criada. A vantagem de termos de criar este ajuste é que desta forma se quiséssemos alterar a tonalidade ou a cor dos painéis facilmente podemos fazê-lo aos quatro ao mesmo tempo. E podemos experimentar a ver o resultado. Podemos fechar esta janela e criar um grupo com estes ajustes. Vamos mudar o nome para Colored Panels. O próximo passo é adicionar reflexos ao vidro. O primeiro vai ser do rosto da modelo e para isso eu vou utilizar este grupo, Slices. Vou criar uma cópia, vou a Layer, Duplicate. De seguida vou rasterizar este grupo. Vou adicionar um Light Filter. Vou a Layer, New Light Filter, Motion Blur. No Radius vou colocar 300 pixels e na rotação 90. Posso fechar esta janela. Seleciono o Layer e vou alterar o Blending Mode para Soft Light. E vou agora posicionar este Layer de forma a ter o efeito mais à esquerda. Podem ver um antes. E um depois. Antes de passar ao passo seguinte vou só mudar o nome deste Layer para Face Reflection. e colocá-lo por baixo do Displacement Map. Vou agora criar um novo Layer. Colocá-lo acima de todos os Layers. E mudar o nome para Black Reflections. De seguida seleciono a ferramenta Brush. Defino como preto a cor que vou utilizar. E vou pintar no Layer da forma como estão a ver. Vou agora selecionar a ferramenta Move. E vou aumentar a altura do efeito que acabei de criar. O próximo passo é adicionar um Light Filter. Para isso vou a Layer. New Light Filter Layer. Motion Blur. No Radius vou colocar 800 pixels. E no Rotation, 90. Posso fechar esta janela. E vou só mudar o Blending Mode. Para Soft Light. Podemos mais uma vez ver o resultado deste efeito. Antes. E depois. O próximo passo é fazermos o mesmo na parte de cima da nossa imagem. Mas desta vez com branco. E apenas nas primeiras quatro secções de vidro. Criamos um novo Layer. Selecionamos a ferramenta Brush. Definimos a nossa cor como branco. E pintamos o Layer mais ou menos como eu estou a fazer. De seguida selecionamos a ferramenta Move. E vamos também aumentar a altura deste efeito. Precisamos também de adicionar um Light Filter. Vamos a Layer. New Light Filter Layer. Motion Blur. No Radius colocamos 700. Em Rotation novamente 90. Podemos fechar esta janela. e desta vez vamos mudar a opacidade para 90%. Podemos também alterar o nome deste Layer. Neste caso para White Reflections. E vou também adicionar um Gaussian Blur. Seleciono Layer Effects. Gaussian Blur. E no Radius vou colocar 25 pixels. Posso fechar esta janela. E vou ajustar ligeiramente o tamanho deste efeito. Vou agora criar o último conjunto de reflexos. Mas desta vez vou seguir uma abordagem diferente. Vou só primeiro desativar as guias que já não preciso delas. seleciono agora a ferramenta Ellipse. Crio uma Ellipse no meu documento. Seleciono a ferramenta Gradient. E vou criar um gradiente como cor de preenchimento. Vou mudar o tipo de gradiente para Elliptical. Esta cor vai ser azul. E a do interior, amarelo. Vou colocar Ellipse na zona onde eu quero. Vou mudar o Blend Mode para Hard Light. E vou também adicionar um Live Filter. Vou a Layer. New Live Filter. Motion Blur. No Radius vou pôr 1000 pixels. E em Rotation vou colocar 90. Posso fechar esta janela. e vou ajustar ligeiramente a posição da Ellipse. O próximo passo é copiar este efeito e aplicá-lo aos três painéis seguintes. Vou a Layer. Duplicate. Posso repetir novamente duas vezes. e vou agora ajustar individualmente a posição e o tamanho de Get Ellipse. Na última Ellipse posso alterar ligeiramente o gradiente para que o azul seja mais visível. Na última Ellipse posso alterar ligeiramente o gradiente para que o azul seja mais visível. e posso também baixar a Opacidade para 70%. Vou agora fazer o mesmo para a segunda Ellipse. Para terminar vou só agrupar estes Layers. E mudar o nome deste grupo para Blue Yellow Reflections. Temos assim um efeito criado e com todas as fases independentes. O que nos permite editar cada uma delas individualmente. Espero que este tutorial vos possa ajudar nas vossas criações. Qualquer dúvida que tenham podem deixar nos comentários abaixo. Não se esqueçam de subscrever o meu canal. Obrigado e até breve.